Oi que faz nada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu tô bom mas não tô muito bom não Porque eu não consigo achar uma receita que arranque o partido do carcanhar Pra quem não viu ainda, teve outro vídeo que eu já tentei uma receita Que disse que deixava o carcanhar molinho Porque a minha mãe, gente, tá com o pé que é só taio Outro dia a mãe tava na cozinha e começou a novela Ela saiu correndo da cozinha pra sala assim ó Eu só escutei lá do quarto assim Focotó, focotó, focotó Falei, meu Deus, vai ter um cavalo aqui dentro de casa Fui ver a mãe correndo É, mas é a cavala aqui que faz serviço dentro dessa casa Essa mãe ainda tá forró descalça no chão Daí pra só que ela tá dançando sapateado Eu vou sapatear na sua cara daqui a pouco Tá seco, seco, seco o pé da mãe Eu falei assim, eu vou achar uma receita que funcione E daí fuçando, fuçando, fuçando na internet Hoje eu achei uma receita fubá Uma receita facinha Que diz que uma hora transforma o rachado do carcanhar O pé fica molinho E é isso que nós quer, não é verdade? Que agora tá chegando o frio então Daí que o carcanhar da turma resseca tudo Mas não há de ser nada Nós vamos achar uma receita que funcione Vamos achar uma receita que seja verdadeira Que as pessoas não mentam pra nós Quem sabe não é essa, né fubá? Você tá com o pé seco também? Você tá com o carcanhar que eu só taio Vamos testar essa receita junto aqui comigo, fubá Se funcionar no meu pé, eu vou funcionar no seu pé E no pé da mãe também, coitadinha Tá lá com o pé daquele jeito que se rapar no chão Chega a sair faísca Mano, vamos dar um jeito Se você não tá inscrito ainda, fubá Se inscreva aqui Quem já tá inscrito, deu seu joinha E vamos testar essa receita agora Quero sair daqui com o pé fofo que não gato Bom, graças a Deus essa receita é facinha também, né? Porque quando começa aquela mandação De comprar as coisas caras Eu já não tenho dinheiro Mas quando a receita é com as coisas que tem na casa Daí a gente fica feliz A gente tenta, né? A receita de hoje Nós vamos precisar de uma banana O quê? Uma banana, fubá Posso com um negócio desse? E é pra passar a banana no triturador Mas eu não tenho Então eu vou amassar a banana aqui nesse vidrinho Que pobre se vira, né? Então desde que eu descascar a banana Ai, que judiação, gente do céu Deus fez a banana pra gente comer Não foi pra colocar no carcanhar É desaforo, fubá Vou pôr só a metade Não vou pôr tudo, não O resto eu vou comer Porque eu não sou obrigado a passar vontade Que só tem uma banana aqui em casa Imagina, se não dá certo E pior que tá gostosa Hum, que delícia Pronto, barriga cheia, pé na areia Vamos amassar aqui a nossa banana agora Tem que ser bem madurinha, a mulher disse E eu me segurei Porque aqui em casa não chega a madurar a banana Que a turma vai comendo tudo Se abusar, a turma come casca junto Bom, vocês sabem como que é, né? Vocês moram em casa de pobre também Vocês sabem que comida não dura muito tempo, não Pronto, tá amassadinha, fubá Agora é pra pôr uma colher de glicerina Eu tô cabreiro com essa glicerina aqui, gente Porque tudo quanto é receita que eu tô colocando essa tarde Glicerina não tá funcionando Mas vamos seguir a receita Porque depois vocês falam que eu mudo a receita, né? Não tô mudando Fazer certo o dia que a mulher falou, fubá Ó lá Uma colher de glicerina E ela falou uma colher de óleo vegetal Vocês sabem qual óleo vegetal aqui em casa É óleo de soja, né? Porque soja é vegetal Não sei se essa marca é boa Eu acho que deveria ser daquela marca lisa Porque daí pelo menos o pé fica liso Mas vamos usar o óleo que tem, né? Se abusar, usava até sebo de carnívoro E agora tem que mexer bem Que é pra os ingredientes assim Se juntar, ficar amigo Vamos mexer então Nossa, que cheiro de borracha queimada Mas vamos mexer Pronto, mexi, fubá Agora ela falou que é pra passar no pé Então eu vou colocar o pé aqui em cima Ai meu tendão Ai, chega a esticar Não ligue muito pro meu pé, gente do céu Ele não tá muito limpo Porque eu tava na rua agora E tava de chinelo de dedo E quem anda de chinelo de dedo Sabe o que a gente passa, né? E é pra passar esse negócio no pé Então eu vou passar bem passadinho aqui Ó o creme Ai, que situação, gente do céu Tá tirando rachado de pé na internet Passar bem passadinho Que depois eu não quero falação Ai, gente Deixa eu contar um negócio pra vocês Enquanto eu passo aqui Eu tenho medo de vocês abandonarem Eu um dia vocês enjoarem E de repente nunca mais vivem Eu aqui no canal Não deixem eu aqui sozinho, não Eu tenho medo de acordar A hora que eu ia aqui no YouTube Cadê eu sei? Porque agora eu acostumei tanto Vocês já Passando bem aqui no carcanhar Que é pro carcanhar Chupar esse remédio Nossa, mas vai sobrar bastante, gente do céu Dá pra fazer no pé de uma família inteira Você na sua casa Se a sua família tiver o pé ressecado O pé é tudo partinho, reganhado Manda aí fazer também Ó, bem passadinho Ó, e se abusar esse negócio é bom Até pro cabelo, vocês acreditam? Sei não se eu não acabar passando Qualquer hora Eu só não vou passar Porque tem óleo de cozinha Depois não é Jesus Que tira o óleo de cozinha do cabelo Pronto, tá passado, fubá Ai, tá passado? Tá passado Bem nas frestas do taio do carcanhar Agora a moça disse Que é pra colocar uma sacolinha Pra tampar o pé Pra abafar É bom que já deve matar até a frieira Ai, pior que acabou a sacolinha aqui de casa Até a última foi no lixinho ali Mas não seja por isso Aqui tem o saquinho de macarrão Que acabou o macarrão hoje Eu vou usar o saquinho de macarrão mesmo Cada um põe o saquinho que tem, fubá E põe aqui Tem que caber Ai, sacado Meu pé cabe Tô fazendo em um pé só Porque depois nós temos que comparar um pé com o outro Ai, mas não cabe bem, gente Tá raso Não é porque quando a gente compra aquelas meias mais baratas Que não cabem bem no pé Fica escapando no carcanhar Tá assim minha sacolinha Vou ter que amarrar com alguma coisa aqui Ai, gente Não achei com o que amarrar Por Deus do céu Mas a gente que é pobre Se vira, né? Achei uma meia velha aqui, ó Vou vestir a meia por cima da sacolinha E a meia vai segurar a sacolinha durante uma hora Ó, o carcanhar da meia tem ventilação e tudo Então vou deixar a meia segurando essa sacolinha aqui Durante uma hora Daqui uma hora eu volto Pra nós ver como que ficou o meu pé Diz que fica macio, gente Não tô acreditando muito, não Cês tão... Eu sei que cês não tão também Mas vamos testar a receita Vai que funcione, né? Pera aí Daqui uma hora eu volto Pronto, gente do céu Por falta de uma hora Eu deixei passar uma hora e meia Que é pra garantir a maciez do meu pé mesmo Tô com os dois pés aqui Porque eu vou lavar esse Quer dizer, eu vou lavar os dois E lavar bem lavadinho Que no outro vídeo cês falaram que eu tava com o pé encardido Tava encardido Imagina que isso nem fica falando também, né? E daí eu lavo e volto pra nós comparar um pé com o outro Eu tenho quase certeza que esse vai ficar mais macio Porque o poder da banana Tô com o pé assim Eu lembro a história de uma menina que mora na cidade vizinha aqui Que ela anda com o pé meio pra fora assim E o apelido dela é... 15 pras 3 Ai, que pecado, gente Mas é verdade Bom, para a falação da vida dos outros Deixa eu tirar aqui Pra nós ver como que tá o pé cozido na sacolinha Sacolinha não, saco de macarrão Ó, tá bem engraxado Cês viram aqui, ó Ai, cheiro ruim Até preteou a banana, gente Agora não sei se é a banana que preteou Ou meu pé que preteou a banana Porque tava encardido Bom, eu vou lavar o pé lá Vou lavar os dois pés Aliás, bem lavadinho Já vem aqui pra mostrar pra vocês Espera só um pouquinho Ai, gente, não adiantou Não Ai, o meu pé ficou igual, gente do céu Tá a mesma coisa A diferença é que tá cheirando banana podre Lavei bem lavado Mas não adiantou Ai, gente, deixa eu mostrar o outro pé pra vocês verem Olha de novo Parece que esses produtos encarnem o pé da gente O pé que eu passei as coisas Tá mais amarelo até, parece Ai, ó Passando a mão desde aqui, ó Tá a mesma coisa A mulher disse que uma hora mudava o pé da gente Ai, que mulher mentirosa Eu tô falando pra vocês que qualquer hora Eu vou começar a colocar o nome desses canais Que mentem, gente do céu Nem que eles processem Ai, eu queria ter um pé macio Os rachados, o meu carcanhar Tá tudo aqui, gente do céu A frieira chegou a gritar Ai, não funciona, fubá Não faça essa A sorte que eu comi um pedaço da banana Porque senão eu teria perdido tudo a banana também Olha até que tem A glicerina tá cheia Mas a banana, gente É as coisas de comer Não adiantou, não Ai, que cheiro de banana, meu Deus do céu Quanto que sai cheiro de banana no pé Tô passando a tua equipe pra que se arranca Não adianta, fubá Eu acho que nós vamos ter que ficar com o pé ressecado mesmo Perdido do jeito que tiver Ou nós compra um creme Ou nós cria vergonha na cara E parra de usar essa receita caseira Não funciona Fomos enganar de novo, fubá do céu Ai, nem falo nada Mas eu espero que você tenha se divertido, fubá do céu Nossa, o pé não ficou maciozinho Mas o importante é dar risada, né? Vocês tão dando risada, né? Eu perdi uma metade da banana aqui em casa Aqui embaixo tem playlist Cês sabem, né? Assista a playlist, gente Se você não tiver inscrito ainda no canal Por favor, se inscreva Não custa nada É só apertar ali, ó Não vai doer seus dedos Se inscreva, fubá do céu Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Eu acho que você vai gostar deles Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo Ai, nosso pé tem que ficar macio uma hora Obrigado 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 Obrigado